Mano, se tem uma coisa que o anime Beyblade Burst gostava de fazer antigamente, era fugir do clichê e nos surpreender, simplesmente acontecer algo que não esperávamos. Foi lembrando disso que resolvi fazer esse vídeo, 5 momentos em Beyblade Burst que nos surpreendeu. Se você gosta desses tipos de vídeo, mano, e quer que eu continue fazendo, é necessário que você deixe seu like. É pelos likes que eu saberei se vocês estão curtindo ou não. Então quer que eu continue fazendo esses vídeos diferenciados, mostrando e falando momentos do anime, deixe seu like. E também inscreva-se aqui no canal, assim você receberá todos os futuros vídeos e ficará ligado em tudo o que rola no mundo de Beyblade. Mas dito isso, vamos pro vídeo. Cara, quando eu penso nesse assunto, a primeira coisa que me vem à cabeça é uma batalha que entrou pra história no mundo de Beyblade. E creio que você também lembra dela. Estou me referindo à batalha de Luiz Shirozagi contra o Shu Kurenai. É rapaziada, essa batalha mesmo, a batalha que determinaria o finalista do nacional. O Shu estava dando a vida nessa batalha, pois ele havia feito uma promessa ao Valtiaoi. E ele não queria desapontá-lo. E a promessa era o enfrentar na final. E claro, esse não era o único motivo do Shu estar dando a vida naquela batalha. Desde que Lui humilhou o Shu, o dando a sua cicatriz, sua maior vontade é o derrotar. Então, obviamente, não faltava motivos pro Shu dar o seu melhor, né? Dar o seu máximo. Mas esse foi o resumo. O inesperado mesmo acontece na própria batalha. Quando o Shu está prestes a vencer o Lui, o Long nos prestes a perder totalmente a sua energia de giro. Do nada, o Spryzen, o Spriggan, é Claude. Ele simplesmente se destrói. E nessa hora, muita gente infartou, mano. Pois foi uma parada surreal. A batalha estava praticamente ganha. E simplesmente, do nada, o bem do Shu se destrói, né? Ele é Claude. E o que causou isso, mano, foi uma rachadura. E, mano, além dessa surpresa, né? De do nada o Shu perder uma batalha que parecia ganha. Ainda nos surpreendemos mais, com o Shu e o Valt chorando. Uma cena muito triste. Mas é isso. Relembre essa épica cena nostálgica. Não pode ser. Como ele pode? A gente tinha um pacto. Então eu te vejo nas finais? Te vejo lá, com certeza. Eu sou o Blender que eu sou por sua causa. Fizemos uma promessa e eu vou cumprir. E aí, você vai me enfrentar ou não? É uma promessa. Jovem! Sim, é uma promessa, Valt. Eu não esqueci. A gente fez um pacto. Acabou! Ele perdeu! Outro momento que fez muita gente odiar o Lui e ficar muito bravo com o que aconteceu foi o final do Nacional. Pois é, se já não bastava a semifinal do Nacional contra o Shu ter acontecido o que aconteceu, a própria final contra o Valt também nos pegou de surpresa. Nessa batalha, o Valt estava dando tudo de si para vencer. Para vingar o Shu, pois Valt sabe que o Shu que merecia estar na final com ele e não o Lui. Mas a vontade de Valt não foi o suficiente. Valt estava claramente superior na batalha. E quando o Valt ia vencer, o inesperado acontece. O Valkyrie, o Valtriek, passa por cima de uma rachadura na arena. E isso foi suficiente para fazer o Valtriek eclodir e Valt perder a final. Que, convenhamos, estava ganha. E quem assistia jurava que Valt venceria, mano. Até porque ele era o protagonista do anime. O clichê seria o Valt vencer. E sem falar que ele estava superior na batalha. Mas o anime não foi clichê e nos surpreendeu. O próprio vilão daquela temporada venceu a batalha final. E foi triste ver isso acontecendo, né? O Valt perdendo. Mas vejam um pequeno trecho mostrando esses acontecimentos. Eu não acredito em destino. Eu só faço o que é melhor para mim. Não escuta para os meus inimigos. Eu só vou ter uma juventude. Essa é a sua voz! Você vai ver o que está faltando. 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 Eu só quero ser o melhor do que sei. É melhor do que o resto. É só veja o que está me crescer. Me põe para o teste e veja o que está. Essa é a minha quest. Eu vou fazer o nome. Call me obsessivo, oh, I know. Call me selective com minhas notes. Call me agressivo com minhas flow. Call me ofensivo, mesmo que... Já esse outro momento que falarei. Acho que muitos de vocês já esqueceram. Pois não se trata de uma batalha que entrou para a história. Porém, nessa batalha aconteceu algo que ninguém esperava. Simplesmente ninguém. E surpreendeu todo mundo. Estou falando da batalha de Valtiaoi contra o Zeke Alvorada. Onde o Valtriek, o Valkyrie, estava cambaleando praticamente, dando seus últimos giros. E o Zeke decidir acabar com tudo com um ataque. Porém, é aí que acontece o inesperado. Quando o Bey de Zeke atinge o Valtriek, é o próprio Bey de Zeke que é Claude. O próprio Zultron que é Claude. E querendo ou não, mano, isso foi surpreendente. Pois quem estava assistindo a batalha, jurava que o Valtriek iria perder. Mas, o inesperado aconteceu e quem perdeu foi o Zultron. E não, rapaziada, isso não é uma invenção. Coisas desse tipo acontecem muito em batalhas reais. Então, para você que diz que isso é algo impossível, ou é que é protagonismo, você está simplesmente por fora do que realmente acontece em uma batalha de Beyblade. Mas vejam aí vocês mesmos esse momento. Isso foi divertido enquanto durou. Tchau, tchau, espetadinha. Essa batalha é toda minha! Vitória por explosão! Volte a ordem segundo o placar de 3 a 2! Outro momento inesperado e que nos surpreendeu quando assistimos foi o Free ir até o Lui e desafiá-lo. Só aí, mano, já nos surpreendemos, né? Pois simplesmente do nada isso acontece. Do nada o melhor Blader do mundo foi até o segundo melhor Blader do mundo e desafiou. Simplesmente os dois melhores de sua época, frente a frente. E ainda outra grande surpresa aconteceu, que foi o melhor do mundo perder. Ele vai até onde o Lui estava, né? O segundo melhor do mundo, o desafia e ainda perde. E isso, mano, surpreendeu todo mundo na época. Vejam aí um trecho desse episódio nostálgico. E o quinto e último momento surpreendente que falarei é simplesmente a rendição do melhor Blader do mundo. Isso mesmo, com certeza geral que tá assistindo aí lembra dessa batalha, a semifinal do Mundial. Onde o Free de LaRoy acaba elevando tanto a sua ressonância, a sua energia, que seu corpo nem consegue suportar. Porém, ele continua batalhando no extremo contra o Volte, mesmo estando com o braço lesionado. Porém, a Cris interrompe a batalha de Valt e Free e ela convence o Free a desistir da batalha. E assim, jogando fora a possibilidade de continuar sendo o melhor Blader do mundo. Galera, cês tem noção o que é isso? O Free, ele simplesmente desistiu do título mais importante da vida de um Blader, que é o Mundial. E isso, mano, era algo que ninguém esperava. Recordem esse épico momento. Foi uma eclosão simultânea? Qual é o resultado, professor? Empate! Ninguém ganhou dois pontos! Fala comigo! Já chega! Parece que lá vem mais uma reviravolta no roteiro. Cris Curonda, a proprietária do BC Sol, desceu até o palco da batalha. Eu tô encerrando agora. Você tem que parar. Você não pode continuar com isso. Atenção, juiz. Acabou. O Free de la Roya vai desistir da partida. Quê? Ainda não. Fri, por favor. Por mim? Acabou. Obrigada. Isso exige muita coragem. Não, 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 não. O impensável aconteceu. O Blader número 1 do mundo acabou de desistir do torneio. Eu te decepcionei bonito, Fafnir. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Comente aí momentos em Beyblade Burst que você surpreendeu assistindo. Momentos que eu não coloquei nesse vídeo. Vou gostar de saber, né, outros momentos. Quem sabe virá um vídeo parte 2 desse vídeo aqui. Também comente se gostou desse vídeo. Sua opinião é bem importante. Mas é isso, manos. Pra que eu continue fazendo esses mesmos tipos de vídeo. É importante que você deixe seu like. Então se ainda não deixou seu like. Essa é a hora. Mas é isso, manos. Caso queiram assistir minha análise do último episódio de Beyblade Burst Dynamite Battle. Aperte aí no card que está aparecendo agora. Que você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir o vídeo onde eu falo sobre as possibilidades do Fii voltar em Beyblade Burst Dynamite Battle. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora. Mas dito isso, até a próxima.